Representantes do DAER e do Estado discutiram hoje o andamento das obras da ERS 118. No encontro, foi elaborado um planejamento sobre o cronograma da obra. Mesmo com a estimativa de elaboração dos trabalhos já definida, o prazo para a conclusão da obra de restauro da pista atual ainda gera controvérsias. Nós temos que ter essa perspectiva de término em cada trecho, isso vai sofrer descontinuidade em função das obras de artes, porque você tem viadutos com duas mãos, então agora não dá para estabelecer qual é o prazo para a realização do restauro. Por isso que o nosso compromisso tem sido sempre muito claro, é entregar a pista nova, do 13,5 ao 22, considerando algumas intervenções, e o restauro vai ser, agora é, se der para antecipar do 13,5 mais 500 metros, se der para entregar o restauro, isso está para além daquele compromisso que nós estabelecemos no início do governo. Se a gente começasse o restauro, dava para arriscar, mas tinha que começar agora, no primeiro semestre. Se a gente começar, eu acho que eu sou mais... Dá para acompanhar a duplicação, digamos. Eu sou mais otimista. Já para o governo do estado, é possível concluir a duplicação da ERS-118, mais o restauro da pista antiga até dezembro de 2014, restando apenas as obras de ruas laterais para o primeiro semestre de 2015. No mês de março, nós teremos 4, 5 quilômetros de pista nova liberada, onde serão feitas as emendas daqueles trechos que ainda não foram concluídos. Nós estaremos com a 118 concluída, com a recuperação da pista velha e a pista nova do quilômetro 13,5 ao 22, concluída em dezembro de 2014. Nós já aceleramos em muito as desapropriações, remoções daquelas famílias e daqueles estabelecimentos comerciais que ainda não nos permitiam ter uma cancha de trabalho bastante consolidada. A empresa gaúcha de rodovias e a Secretaria da Saúde do Estado assinaram convênio para atendimento de resgate e salvamento de vítimas de acidentes em toda a malha administrada pela EGR. O documento prevê o repasse de R$ 1,7 milhão dos recursos obtidos pela cobrança de pedágio para disponibilizar o uso do serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU poderá ser acionado pelo telefone 192 e vai cobrir cerca de mil quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul. O Fórum da Questão Penitenciária no Rio Grande do Sul informou que vai entregar nos próximos dias para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma carta solicitando que a entidade realize uma vistoria no Presídio Central de Porto Alegre. A iniciativa pretende possibilitar que os integrantes da comissão verifiquem o cumprimento das medidas anunciadas pelo governo em resposta à determinação de dezembro de 2013 que obriga o Estado brasileiro a adotar medidas que amenizem a situação de superlotação, falta de estrutura e higiene no Presídio Central. O importante é que esses compromissos não podem ser assumidos como estão sendo agora que não sejam mensuráveis, palpáveis e vamos dizer assim concretamente visualizados, estabelecidos no cronograma. Isso seria uma coisa razoável. Por isso a gente acha muito importante a presença da comissão para fazer uma visita em loco ao Presídio Central. Já temos documentos em profusão. Está chegando a hora de se ver se aqueles documentos estão correspondendo à realidade, se estão correspondendo a uma mudança para uma solução do Presídio Central ou estamos ainda só numa fase de respostas que o papel admite, mas sem haja uma concretude das modificações. E magistrados do Tribunal de Justiça do Estado e da Vara de Execuções Criminais também discutiram hoje a situação do sistema prisional gaúcho, com destaque para os regimes aberto e semiaberto. Para esse desembargador, os magistrados fazem milagre para julgar processos criminais e sobre o cumprimento de penas em regime semiaberto e aberto, ele afirma que há falhas. Nas nossas decisões, o Tribunal acaba não tendo eficácia nenhuma. É uma decisão de papel, porque os meios materiais que devem ser oferecidos pelo Poder Executivo não estão sendo oferecidos. Isso, na verdade, é um ônus imenso, é um sistema que se retroalimenta, porque a polícia prende, a Brigada Militar trabalha diuturnamente na prisão dos criminosos, e isso vai para as varas de primeiro grau, sobe em recurso ao Tribunal de Justiça, há uma estrutura enorme e que não dá em nada. Nós temos um presídio central, que é o regime fechado, que funciona, como todos sabem, um dos piores presídios do Brasil, se não o pior, e o regime semiaberto, para os homens, e o aberto praticamente inexiste. Vários estabelecimentos foram interditados, fechados, e não existe onde eles cumprirem essas penas que são impostas. A Superintendência dos Serviços Penitenciários afirma que não há falhas no controle dos apenados do semiaberto e do aberto. Nós temos como opção o incremento da tornozeleira como muito positivo. Os índices, assim como a gente tem constatado nos últimos meses, de aplicação da tornozeleira, hoje temos em torno de 900 presos monitorados. Os índices são excelentes, em torno de 2 ou 3% de fuga, e realmente funciona pela área que é delimitada ao preso. Se ele sair daquela área pré-determinada, imediatamente, em tempo real, os nossos servidores podem detectar. Uma boa notícia para mais de 100 mil agricultores familiares atendidos pela Emater no Rio Grande do Sul. A empresa recebeu hoje o Certificado de Filantropia, que garante sua sobrevivência por mais 3 anos, até que os problemas sobre a sua situação jurídica sejam solucionados. O Movimento Social e Combate à Fome, em conjunto com o governo do estado, solucionou a questão do passivo que a Emater Ascar tem com a União. O governo federal concedeu o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social para os órgãos do Executivo Gaúcho, que ficaram isentos de impostos durante 3 anos. Estamos, a partir de hoje, certificando a Ascar. É um pedido de certificação que não podia ser analisado pelo MDS. É um pedido desde 2013 que não podia ser analisado, porque ele era objeto de decisão judicial, tinha uma liminar, essa liminar caiu e o MDS pôde reavaliar a situação à luz ainda da legislação de 2003. Portanto, a partir de agora, a Ascar está certificada por 3 anos. O grupo de trabalho formado por órgãos federais e estaduais terá até 2017 para criar uma solução definitiva. Durante esses próximos 3 anos, as contribuições sociais estão no âmbito da certificação sujeitas à imunidade, portanto, não se paga a contribuição social nos próximos 3 anos. E que nós temos 3 anos para discutir um reordenamento jurídico para a empresa, que poderá ter um desenho novo, agora mais adequado à legislação atual no Brasil. Veja a seguir. Dia Lilás promove atividades gratuitas de valorização feminina em homenagem ao mês da mulher.